Olá, bom dia a todos. O meu nome é Catarina Santos Botelho e sou professora de Direito Constitucional na Universidade Católica Portuguesa, portanto, Porto, Portugal. Pediram-me para dar umas palavrinhas a explicar por que razão escolhi esta profissão e também, mais amplamente, qual foi o motivo que justificou ter enverdado por esta carreira profissional e pelo Direito. Bem, escolhi ir para o curso de Direito. Na altura, até devo confessar que tinha muitas hesitações, se seria essa a melhor opção ou não, mas foi fundamentalmente porque, desde pequena, que sempre tive uma grande sede de justiça e, portanto, desde pequena que era bastante sensível e me preocupava com os problemas do mundo e penso que, não querendo cair numa grande utopia, não é dizer que realmente todos nós conseguimos mudar o mundo, mas, certamente, o Direito contribui muito para quem tem essa sede de justiça. Penso também que a profissão, o leque de profissões que estão à disposição de quem vai para Direito é também muito amplo e que, portanto, vai abranger muitas profissões que, no fundo, correspondem a diferentes tipos de personalidade. Alguém que seja mais prático, por exemplo, poderá gostar de uma magistratura judicial, uma magistratura do Ministério Público, alguém que goste muito da componente da internacionalização, também terá um currículo muito enriquecedor se fizer o curso de Direito, porque, como sabemos, para a diplomacia, para as relações internacionais, o conhecimento jurídico sólido é determinante, é muito importante. Pensem, então, que realmente este curso é um curso muito abrangente, e que não se esgota apenas naquela bipolaridade juiz, magistrado, não é? Advogado. Há todo um mundo de profissões jurídicas para além destas profissões jurídicas, vá, digamos assim, clássicas. Neste momento, portanto, eu sou professora, leciono Direito Constitucional, Direitos Fundamentais, tenho uma grande paixão pelo ensino, é algo que gosto mesmo muito de fazer, e sou também coordenadora da mobilidade internacional, o que significa, então, que coordeno toda a mobilidade de alunos, de professores, de staff entre universidades. Para quem está a pensar em verdade por um curso superior, seja Direito ou seja outro curso, penso que esta componente da internacionalização é realmente determinante nos nossos dias. Certamente é muito importante ter uma formação superior, aprender mais, enriquecer-nos curricularmente, mas também esta dimensão de internacionalização é muitíssimo importante para crescermos enquanto pessoas, para sairmos da nossa zona de conforto e sermos confrontados com diferentes realidades, com diferentes pessoas que têm outra mentalidade. É muito frutífero ter uma experiência internacional e penso que isto nos torna melhores pessoas, pessoas mais abertas, que somos capazes de compreender o mundo, não apenas da nossa perspectiva, mas também colocando-nos na perspectiva dos outros. Além disso, tantas vezes, quando vamos para fora, e contactamos com outras realidades, também valorizamos mais cá dentro, ou seja, vamos supor que são alunos de Direito e que nos últimos anos do curso vão um ano para Portugal. Essa experiência será muito enriquecedora e também vos permitirá valorizar mais o vosso próprio país. Isto acontece também com os meus alunos de Portugal, que vão a outros países e que têm experiências internacionais mas noutros países. Portanto, eu entendo que a importância de uma experiência de internacionalização é, no fundo, nem tem explicação possível. É realmente crucial nos dias de hoje. A escolha do curso de Direito, portanto, deveu-se a todos estes fatores e realmente considero que, olhando para trás, fiz uma boa opção. Apesar de, provavelmente, eu não ser a pessoa mais prática, digamos assim, gosto muito da parte da resolução de problemas teóricos, da resolução de questões, muitas vezes, teoricamente complexas. Portanto, a mim interessa-me muito o raciocínio abstrato e, talvez, por isso, tenho envergado pela via académica, pela investigação, pela lecionação. São coisas que me apaixonam. Dar aulas, contactar com os meus alunos, sentir que mesmo muito, muito superficialmente e apenas uma gota no oceano, mas que consiga ajudar a tornar este mundo um mundo melhor e a formar pessoas jovens com estrutura mental e, realmente, que possam fazer o melhor pelo mundo fora. A todos aqueles que estão indecisos, penso que ponderem. É normal estar indeciso acerca de qual será o nosso rumo a seguir, mas também nunca será uma decisão definitiva. Depois, quem sente que tem essa vocação pelo Direito, poderá, mais tarde, depois afunilar a sua vocação para aquilo que mais gosta. Alguém mais teórico, certamente, elegerá algumas disciplinas também mais teóricas, um rumo profissional mais teórico. Alguém mais prático, que gosta de arregaçar as mangas e ir à obra, também poderá fazê-lo. O importante é, durante o curso, e isto é um conselho que dou, terem sempre presente que é necessário dar o máximo. Ou seja, nunca se deve fazer um curso por fazer. Nunca se deve fazer um curso contrariado. A partir do momento em que se escolhe e que se interioriza, eu vou cursar direito, então, também é importante pensar, eu vou dar o melhor de mim. Eu vou pôr tudo aquilo que eu sou neste curso. E, certamente, que quando nós vamos, damos todas as nossas forças, todos os nossos méritos a uma causa, essa causa irá correr bem. E, certamente, também poderemos ser pessoas felizes e realizadas no nosso projeto. A todos os alunos do secundário que me estão a ouvir, desejo boas escolhas e tenho a certeza que o futuro será um futuro melhor com todos vocês a fazerem parte dele. Muito obrigada e um beijinho para o Brasil.